Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. É muito importante vocês deixarem o like. Tem notícia do Vitória e notícias importantes. O Vitória está na final do Campeonato Baiano Sub-20. Ganhou do Vitória da Conquista o 4x1. E um atacante do Vitória, que veio do Palmeiras por empresto, está jogando no time Sub-20, Vitor Henrique. 8 partidas, 8 gols e 4 assistências. Após o atacante Vitor Henrique, em 8 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele não podia reforçar o time de cima, o time profissional? Aí, um bom reforço para o Vitória. Para o time profissional, Vitor Henrique. Mas o Vitória quer contratar, tendo jogadores bons na base. Ah, mas Vitor Henrique tem 20 anos. Mas 20 anos, já tem experiência, já pode jogar no time profissional. E o Vitória vai contratar 3 jogadores. Quem deu essa notícia foi a Rádio Sociedade e Anderson Matos. Mas será que dá tempo para o Vitória contratar? Será que esses reforços vão dar certo? Será que esses reforços vão conseguir se entrosar com o time? Para vocês, esses reforços vêm tarde? A pergunta é essa. Vocês acham que as novas contratações do Vitória vai dar certo? Ou já é tarde demais? Mas o Vitória precisa vencer. Por quê? Se não der para ficar entre os outros, mas pelo menos se manter na C. Mas André, você quer que seu time se mantenha na C? Não, eu quero que o Vitória suba para a Série B. Mas se não der para subir, que pelo menos se mantenha na C e o ano que vem tente novamente. Mas votou sem múltiplo para o Vitória conseguir retornar à Série B. Mas eu tenho que ser realista. Está difícil pelo momento e pela tabela, mas não é impossível. Galera, se inscreva, deixe o like. Tamo junto. Fui.